Então, é o seguinte, deixa eu pegar um texto aqui, Marcos 14, 61, 62, que diz o seguinte, versículo 61, e ele, porém, guardou o silêncio, isso é Jesus, e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo, sumo sacerdote, ele disse, estuo Cristo, isso na visão de Marcos, tá? Tá? Marcos coloca, estuo Cristo, Mateus e Lucas vai trazer uma outra forma. O Filho do Deus bendito, Jesus respondeu, eu sou, e vereis, aqui está a questão, foi o vídeo que eu fiz, tá? E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Aí, o seguinte, a pergunta é, Jesus falou para a corte dos sacerdotes que eles o veriam, Jesus, aonde? Ao lado, deixa eu ver o versículo aqui, porque tem gente que está pegando os mínimos detalhes, então vamos ver aqui. Assentado à direita do Todo-Poderoso, então, é ao lado, e vindo com as nuvens do céu. Então, ver ao lado, e vendo também ele vindo com as nuvens. Pois bem, senhores, vindo com as nuvens, pode-se tratar de uma figura de linguagem? Pode, pode-se tratar de uma figura de linguagem? Estar assentado ao lado do Todo-Poderoso, aí eu pergunto para vocês aí agora, que estão nos assistindo. Para vocês, Jesus estar assentado ao lado do Todo-Poderoso, é literal ou é uma figura de linguagem? Por quê? Se você disser que estar assentado ao lado do Todo-Poderoso é figurativo, Então, você vai ter que pegar todas as passagens correlacionadas a Jesus dizendo que vai estar ao lado de Deus, ou como no Apocalipse, vai ter que pegar figurativo. Se não é literal, logo, então Jesus não lá está. Agora, se é literal, se é literal, então lá Jesus está ao lado, então, vindo com as nuvens também deve ser literal. Por que deve ser literal, professor? Vamos no português. Por que no português nós temos o quê? Qual é a expressão que está aí? Evereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, aqui ó. E! O que é esse E no português aqui? O E no português é uma conjunção coordenativa aditiva. Nós temos orações coordenadas e orações subordinadas no nosso português. E aqui no grego nós trabalhamos com o kai. Agora, existe o famoso kai na oração? Existe. Kai, erkomenon metaton, nefelon, tu, uranu. Nós temos também o kai. Então, se eu afirmar que a primeira segmentação, a primeira segmentação, aqui no texto em grego, é literal, então a segunda segmentação também tem que ser literal por causa do conectivo. Se eu afirmar que a primeira sentença, a primeira segmentação é figurativa, estará ao lado do Todo-Poderoso, então a segunda segmentação também é figurativa. Aí eu pergunto para vocês, professores, para vocês, é literal ou é figurativa? O texto que eu apresentei, o texto de Marcos, depois vocês podem pegar na Bíblia dos Estores, Marcos 14, 61, 62. Ele tem sua relação sinótica. Preste bem atenção nisso. Vou dar um pouquinho só de aula de eminêutica. Quando você tem um evangelho que passa referência de um conteúdo, se houver menção, no caso de Marcos aqui, Mateus, Lucas ou João, você não pode interpretar apenas e unicamente Marcos sem antes ver a correlação que existe entre os sinóticos. E esse versículo de Marcos, ele tem correlação com os sinóticos em Mateus, capítulo 26, 64, em Lucas, 22, 69. O que acontece? Essa expressão, e vereis, o filho do homem assentado, a dessa tudo poderosa, as pessoas, não, professor, houve o cumprimento disso. Lá estevam. Só que veja bem, qual é o contexto aqui de Marcos? Por acaso Jesus, quando fala sobre isso, Jesus estava falando para estevam? Estava? Não. Então esse cumprimento era para sacerdotes. As pessoas erram. Ou seja, quanto um negócio é literal, que as pessoas não têm explicação, aí é onde que entra aquele famoso detalhe de espiritualizar. O que é espiritualizar? Espiritualizar é você tirar, dentro do contexto, o versículo, a oração, o conteúdo, e traduzir e interpretá-lo de uma outra forma que não tem nada a ver com o contexto que está dizendo. Mesma coisa. Se o contexto está falando de pinga, é pinga. Se o contexto está falando de carro, é carro. Porque é carro que eu vou mudar para pinga. Não. Então, isso é o contexto, tá? Análise do sinótipo. Por isso que eu falei, eu não posso interpretar especialmente apenas Marcos 14 e 61. Não. Eu tenho que analisar os sinótipos. E os sinótipos Mateus e Lucas, eles trazem uma conotação mais pesada do que Marcos. Porque tanto Mateus e Lucas, desde que era daquele exato momento, daquele exato momento, que os sacerdotes viriam este fato. Aí vem a pergunta, por acaso isso aconteceu? Não. Não. Aconteceu. Agora, se alguém falar que é figura de linguagem, aí vai ter que me provar que é uma figura de linguagem. Enquanto ninguém me provar, vai ficar as minhas provas que estão no vídeo que está em grego. Pronto, senhores. Alguém tem mais um texto aí que vocês queiram espainhar? Fique à vontade, senhores. Obrigado. 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 Obrigado.